E aí E aí Vamos ver se eu tô com a sal e hoje O que é lá, desfrutando vocês aí? Tô desfrutando Vou lá para o Discord lá. Cheira e sal do Discord ou Potter? Não, eu estou aqui. Não, está aí. Não vai entrar no Discord. Entrou não, ainda não? Vou lá para o Discord lá. Cheira e sal do Discord ou Potter? Não tem cara aqui. Não, eu estou aqui. Dei tira um dele, Boris. Dei tira um dele. É um espalho dele. Faz bastante. É a família, Boris? Tem dois aqui no plano. É um Nova Brasil. Estou subindo, Boris. Cadê ele? Acho que eles recuaram. Estou subindo aqui. O que é bom para ver? Ai, ai, ai. Por que tem baro de cima aqui aí? Dei capa ali. Não, não. Tem um estrelês. Tem um estrelês. Tem um estrelês. Eu acho que você lê ele Seu s... Ah, eu vou pegar ele Vem da casa, vem da casa Tô sem bala de rolo Ah, não acredito Minha mira não Eu vejo o seu lê Vou atacar Minha mira não grudou nele Eu tirei no... O outro tava no frente do celeiro Boa Que escrava Eu fui atrás desse cara aqui tanto dojo Pra gente finalizar Tanto dojo mano O cara vem em rex Deu outro pra matar Ó a Potter fazendo... Fazendo live Segura doidão Vou me inscrever Se inscreve aí doidão Se inscreve aí deixa o like doidão Deixei pô Pareceu igual Valeu Como é que o Thiago fala? Não tem uma mira sobrando aí não Salva aí pra Borges Um salva aí pra Borges Um salva aí pra Borges Ah não Tá pegando top Botando 1080 Tem qualidade? Sim Eu tava sendo meio ruimzinho Mas porque eu tava assistindo 480 Mas você joga aqui no 80 né? O jogo é né? É É Coruja ele joga no baixo Ele tem que baixar o do O ABS O Miso Tá quebrando tudo Papai é aqui e caso Tem essa barulheira Acabou Sempre a porta Você vai causar essa é a cidade da pedra Você tá perguntando se tu é da cidade da pedra Aí ela falou Tá quebrando tudo dentro de casa moça Tá acabando tudo dentro de casa, moça. Ó mano, vai lá vira pra mim aí, velho. Puxa, eu tenho ira ainda, velho. Eu tenho ira ainda, pô. Vai lá vira pra mim aí. Vai fechar lá na outra ponta. Ai caramba, eu não acredito não, moça. Vou passar junto, vou procurando a vida e não vou achar, velho. Aqui, merda. Oxa. Ó, tem cara ali na frente, hein. Na frente de cheirinho. Aqui comigo, aqui comigo mesmo. Tô me franqueando já o peixe ali, ó. Ó, me abençoado, olha, olha. Tô me franqueando já, velho. Ó o outro lá em cima. Fé essa casa aí, ó. O outro lá em cima. Bem na frente de cheirinho mesmo. Tô vendo. Fica essa casa aqui. Nossa. Fica essa casa aqui. Nossa. Fica essa casa aqui. Nossa. Calma, como sempre é eu, né. Calma. Calma. Ele tá me chutando não. De pra ele aí que é que salva aí tudo bem. De pra ele aí. É, né. Tinha que salvar tudo bem. Ele ganhava, você não pode jogar sem Falou que você só consegue jogar se eles tiveram isso Tava bugando o resto de nenhum cara ali, vem de boa Esse outro chega aí Eita, eu acho que eu nem botei a opção de falar lá no chat Tem que ser eu para te salvar, né? Tem que ser eu para te salvar lá O cara aqui na guareta Tentei botar lá em cima o gelo na guareta, não foi não Deitei um aí, pô Cadê, Alain? Deu? Deu? Vamos Oh, pronto, até não Tava silêncio ali Ah, mas ta onde? Pelo amor de Deus, hein? Tem outro na guareta aqui também, garoto Alain ta rushando lá na guareta Não estou na meta, só que tem uns caras fora ali Que rodou sem saber para onde ir Tá de boa Até amor Um Tava E? E aí? E aí? E aí? Mano, deu merda Que amoral E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ele é da mano ali, ó Onde é que ativa aqui, Drake? Olha, ele morreu todo aqui Ah, tocou bacana aqui Tch-tch-tch Bora, galerinha Se inscreve no canal aí Tá YouTube, hoje mais um assistindo isso Brinca O que é isso, Tônio? O que é isso, meu velho? Que maconha é essa, meu velho? O meu jogou bugou aqui, viu? Bugou também, macho? Está aparecendo a ilha lá longe. Olha que merda, velho. Acho que foi a sala que bugou. Ah, pelo menos o bugado está em 90 FPS. Ah, meu Deus. Nem volta. Tem que fechar o jogo. Fechei. Nossa Senhora. O que é isso, pai? Que viadaje é. Garena, foi fai. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se chegar lá tem um kit e um capa 2. Isso aqui sabe entrar em meio de carro. O que foi? Tem gelosinha por hoje. Olha gente, coloquei 3, gelosinha, gelinho. Eu tenho. Tu quer? Não, não, não. Tem a P40. P40. O cara tá aberto? Tem não. Tem que estar. Estou procurando mais saia aqui de agora. Vou por aqui, por aqui as vi saiam. Vamos lá. Vamos lá. O chão. O bagulho de atravessar a parede, eu perdi as pontas Bora lá nos bois Tá ligado lá na minha outra ponta que a gente jogar? Sei Tu perdi a conta porque tava atravessando a parede? Oi? Eu joguei um tiro no outro dia já tava lá Vai contra a Olimpíada Vou abrir agora o jogo Tem que esperar pra acabar a partida lá, mano Eu acho que é isso aí Vou botar o outro lado Se a gente chegar lá e fugiram Não, eu quero mais também É Tu sem kit, tu sem kit Eu tenho 3, né? Também só tenho 3 Então também tá sem kit 3 kit 3 kit 3 kit Tá lá em cima Vai pegar? Bora, bora Vai pegar lá Vai pegar lá Vai pegar lá Vai lá de cima Vai lá de cima Vai, vai, vai É, é, o outro está lá, ele. Matou ele aí, bota? Não. Eu tenho um. Ah, vagabundo. Deitaram, deitaram. Só falta o de três lá. Contigo. Olha o cara aí. Aqui está a miada. Vem cá, vem cá. Derrubei, derrubei, derrubei. Oh, tem um. Está aqui, está aqui. Finalizou. Vagabundo. Perdido não, velho. Pessoal foi muito ruim. O maluco ficou parado. Bem na hora que ia salvar o cara finalizou. Caralho, velho. Aham. Eu acentei dois capazes de 152, mas ele não quis saber. Eu acentei dois capazes de 152, mas ele não quis saber. Terminou? Não. Só eu morri. Eu acentei dois capazes de 152. Vamos logo, filho. Cheio aí. Quem nunca morreu? Ali que não fosse. Bicho ruim desse. Não sei que é mais de um niado. A lã usou. Na moral mesmo, velho. É sério. A dois bichos ruim para jogar em algum niado, velho. Parado. Vou ver com uma partida esperando arrombado. Ah, o que que eu posso fazer, mano? Eu tô dono da galera. Vou ver se que eu tenho... Vou ir para o óleo, viu? Tenho quatro giros. O que eu imagino fica sempre por outro, hein? Mas tá aí o bode... Fez o respeito. Pelo menos eu tô só nessa. Tem. Tem. Bora. Pra esse carro que tá fugido, velho. Quem nunca ficou? Ó, já tem carro aqui nessa casa aqui. Gente, verdade. É essa aí que é a casa aqui. Tem. Tem não. Tem não. Vai se embora. Tá aí lá e vai bosta. Ó lá, que eu mando drop no álbum. Eu tô comando drop. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não tô escutando nada. Vai aí, eu mando... Drop, drop. Drop, drop, drop. Não tô escutando nada, viado. Drop. Vai, vai, vai. Fá vitória. Fá vitória, fá vitória. Agora escutei. Fá vitória. Fá vitória. Quick. ăng- uh driver. Show jego gló. Hey! 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 Nó boa o, gente. Retson-乮am. Meu." Aí é. Aos guy ele e de mãe chamam a respiração. Ah, tem ens mortgage. Tem a cara seет. Oh boi. Oh boi. Vai, 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 vai Mataram ele, cara Direita, direita No gelo vermelhinho ali Acho que era o luto, acho que era o luto Era, era mesmo Nas costas, boi Nas costas, boi Nas costas, subindo e morrendo Samurai doido Ah, boi 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 ficou rodando de carro Quase no cara Aí mataram O que? Matava caçando uns caba Onde eu ia? Os caras morriam? E eu que o cara pegou costas Mano, o que acontece com vocês de vez em quando? A vida dá aquela travadinha na hora da tocação Aham Puta merda todo Vamos lá Eita galera Cinco pessoas ainda lá e valeu Record Record É boa É boa de mais quatro Bora Os caras miou o carro viado todinho Vocês são um mito Vocês são um mito tropinha É Você tá fazendo live no Youtube? É Eu nunca fiz não Eu só vou ligar lá pra ver como é que é Aquele link Aquele link que tô mandando no chat é a live? É a live Que pediu Pode ser que que seja Regulação É um mito Na um mito Foi pra casar ou não só Ah é aqui Eu achei que era na outra cara Poxa noca aí Como que tá? Na outra cara Bugando o emulador Bugando o emulador Pesquisa lá no YouTube, bugando o emulador Bugando o emulador? É Bugando o emulador Nossa, mentira Olha a cara que não Olha o cheirinho da capa Bug já matou o bug Tem outro aqui com cheirinho Ele derrubou só um Minha mira branca é afiada Mira branca e cheirinho é afiada Mira branca cheirinho é afiada Onde ele estava roxando esse cara Ajuda ele aqui Não, não, mentira Olha o reggelinho agachando a gente Deu capa Deu capa Deu capa Capa de 30 Capa de 30 Há muitos Harry Potter Mas apareceu para todo Harry Potter Apareceu em 69 69 Então, mas É pouco Esse é o que estava aqui na casa madeira Bora Tem que jogar É espécie mesmo Tem cara vindo para cá, balança direcima aqui Só tem dois assistindo, eu e bode Mandei lá no grupo do... Ele tá vindo aí, bode Tá guiado, não deu nem pra... Tá guiado Mais atrás, bode Nossa, bode, na hora do capa, bode Aí, eu ia tomar trilhões Nossa, bode, joga nessa aí, mano Batei não, bode, é difícil de achar É, porque eu sou difícil mesmo Mas é, porque tem muita pessoa, muita pobre pessoa É, só tem três O outro tá ali no gelo preto, ó E como é? O nome não tem não do coisa É, meu nome mesmo É Caio Luik K-A-I-O-L-U-I-K Caio, o que mais? L-U-I-K Caio com K Só tem eu mesmo É um doido lá, metade da cara Só tem eu mesmo, é um doido lá Oito inscritos, um vídeo, um mito, a lenda Oito inscritos, um vídeo, um mito, a lenda Não Que merda, velho Vem, vem, vai, vem, tá lá Ó, ele com medo, ó Com medo, ó Com medo, droga, velho Ó, tá, medo, droga, droga Ah, cadê? Ah, cadê? Tá miadão aí, ó Só dava um tiro pra mim Vou prever Acabou? Acabou 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 O samurai Tá partida demorada Não, tá partida logo aí Tá partida logo aí E... A partida do boy é sempre demora, né, mano? Pode ser retardado, mano A partida do boy é sempre demora A partida do boy é sempre demora Não, expulsa o samurai, vai Tem, mano Tem que expulsar o samurai Tem que falar pra ele, não é só expulsar o boy E manda mensagem Não, tô falando nada, mano Tô falando dele, mano Entendi Tá postado tem barminha aqui, ó Primeira live, troca Hein Tem o que? Primeira live Tem a live car, né, pra? Primeira não Tem a live car, né, pra? Tem a live car, não Tem a live car, não Tem a live car, né Não, mas nem a live não tem Pula aí, cara, se for começar a outra live, porque lá tá sem os comentários.